Sabe o que é? 350 milhões de views. Graças a Deus, graças a Deus. Toma! Graças a Deus. Tava precisando, porque as contas estavam tudo se acumulando, né? Agora não vai ter mais conta. É mais viu que habitante no Brasil. Não, tem, ainda tem, mas agora já tá dando uma amenizada. Antes era no sorteio, agora eu já tô conseguindo escolher mesmo. Agora suas contas vai ser assim, puta, agora tinha que pagar 10 puta que tava lá no meu iate. Vai ser essas suas contas aqui, ó. Você cursou Direito, Publicidade e Propaganda, os dois, né? Foi, foi. Eu fiz um semestre de um e um semestre de outro. Eu não concluí nem um dos dois. Ó, é top essa estratégia. É boa. Mas foi por uma boa causa. Eu fiz Direito, porque minha vó, que é minha grande inspiração, ela era advogada, procuradora, uma pessoa estudiosa, isso foi incrível. E eu fiz Direito pra agradar ela. Assim, que eu queria dar esse orgulho pra ela. Não que ela me obrigou nada. Eu sempre fui muito livre. Mas eu queria agradar ela. E eu não fiz Direito. Agradou seis meses. Só que o que acontece? Com seis meses, eu percebi que eu não gostava de ler. Essa é uma coisa ruim, é chato. Não, então. E tinha que ler muito. O cara passava o código penal, não sei o quê. Ler não sei o quê, ler não sei o quê. É um saco. Eu disse, olha, vó, eu te amo muito. Mas eu vou lhe dar um prejuízo, porque eu não vou passar nessas cadeiras. Mas posso falar que eu me identifico? Porque esse negócio de ler, tudo bem, uma letra. Mas você acaba de ler uma letra, tem outra letra do lado. E depois tem outra do lado. Quando você vai ver, tem um monte de letra que você... E vai formando umas frases. E você não entende, tem que voltar pro começo. Eu leio a mesma frase seis vezes e não entendo o seguinte. Então, quando você, no final da frase, eu penso, o que é que eu tô fazendo? Mas você que faz as composições das suas músicas. É. Ou seja, você parou de ler frase dos outros e começou a criar suas próprias frases. O resultado tá milionário, rapaz. Toma! Toma! Pega essa. Essa é pra você que quer fazer direito, otário. Vai cantar. É, não, eu tinha um amigo meu que... Eu tinha um amigo, né? Que o nome dele é Rogério, lá. De mandar abraço pra ele. Rogério Feitosa, um beijo. Ele é advogado, né? E tudo. E... A gente tava uma vez voltando de uma viagem que a gente fez e eu não gostava muito de estudar, como eu já disse aqui, né? Não era muito ligado a ler, essas coisas e tudo. Aí ele falou assim, Matheus, cara, tu vai trocar direito por publicidade, cara? Pô, tu tem que ser um advogado. Tu tá pensando em... Tu tá pensando o quê, cara? Tu tem que... Pô, tu quer ser o quê da vida? Eu digo, Rogério? Tu é advogado. E não tá... E não é ninguém ainda. Boa. Boa. Então, com esse incentivo, não vai me levar a canto nenhum. Boa. Me indica outra coisa. Fez bem. E hoje ele é advogado? Hoje ele é um grande advogado. Mas você é um grande cantor. Na verdade, hoje ele é um dos maiores advogados do nosso estado, mas na época não era. Qual estado que é mesmo? Ceará. Ceará. Se eu for processado no Ceará, posso procurar? Pode procurar o doutor Rogério, que ele é bom. Doutor Rogério? Ou ele, o Rafael, os dois, que eram os dois que me indicaram isso aí. Rafael Fernandes e Rogério. Os dois. Fazendo o comechan, depois a gente se acerta. Olha aí, você tá com... Eles são criminal ou civil? Eu acho que é o que der, porque eles gostam do dinheiro, entendeu? Boa. Assim, é como se fosse um clínico geral. É o ótimo. Tá precisando de advogado? Aqui é o Better Call Saul. Better Call Rogério. O que é isso? Aquela série do Better Call Saul, que é o advogado. Vamos que se dane. Vamos falar da sua música. É.